O que eu fui mesmo durante esses 47 anos? Palhaço? Não. Fui um invisível. O que eu faço agora? Glória da vida. Um homens sério nesse tempo todo! Você tá louco, bicho. Você aposentava quase 70 anos. Quem é que é isso? Tô com medo. É o que eles querem. Seja covarde. Apesar de tudo ter se tornado cinza... a curra. O que as reencas são? É o que eu estou fazendo. Esse é o que vocês estão fazendo. Amém.